A polícia civil apreendeu na madrugada de hoje quase 175 quilos de maconha. A apreensão foi na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente. Durante uma fiscalização, a polícia rodoviária abordou um carro que estava com o porta-malas recheado de tabletes de maconha. O motorista de 39 anos contou aos agentes que havia pego o entorpecente em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e o levaria até São Vicente, em São Paulo. O suspeito receberia R$ 5 mil pelo transporte. O homem foi preso em flagrante e levado à Delegacia Participativa de Presidente Prudente.